Bom dia, o Automotor de volta na temporada agora 2015. A gente abre esse ano que marca os 15 anos do programa. E olha, gente, a gente faz um programa muito especial a partir da Islândia, quando a gente foi conferir de perto o lançamento global do novo Discovery Sport. Esse carro vai ser feito no Brasil e a gente já andou para contar um pouco da história. Mostrar também um pouco desse país glacial. A Islândia, para quem não conhece, olha, é uma diversão garantida. Eu recomendo. A Islândia Uma expedição inesquecível. Num país nórdico insular europeu, que você vai anotar o nome agora e nunca mais vai esquecer. É a Islândia. Seu território abrange a ilha e pequenas ilhas no entorno do Oceano Atlântico, localizadas entre a Europa continental e a Groenlândia. Esse paraíso foi palco, cenário, do lançamento mundial do novo Discovery Sport. Um país que conta com a população de pouco mais de 320 mil habitantes, tem cerca de 80 brasileiros morando por aqui. A Islândia abrange esse território glacial com cerca de 103 mil quilômetros quadrados. A capital é muito formosa. Rekjavik, cuja área metropolitana ocupa cerca de 2 terços da população. A Islândia Apesar do frio e da temperatura, que é sempre gelada, durante nove meses do ano, a Islândia faz do seu irlandês um ser humano que sabe receber bem quem chega por lá. A 18ª maior ilha do mundo, um dos maiores custos de vida da Europa, por sinal. A língua oficial é o irlandês, considerada como uma das línguas nórdicas mais antigas e conservadoras do mundo. A Islândia zela pela natureza, pelo seu idioma, pelos seus costumes. O mundo glacial da Islândia é encantador. E a cada curva, a bordo do Discovery Sport, um cenário deslumbrante. O relevo do país é bastante acidentado. Com montanhas, na média dos 500 metros, a ilha também é cercada de 100 vulcões. Existe o mais famoso, que é o Ejafalacocu, causou muitos estragos e fechamento de aeroportos pela Europa, com suas erupções em 2010. E devido a sua atividade vulcânica, também existem vários geysers. Dos mais famosos, são os geysir e o estrocôr. São as fontes termais que as pessoas podem nadar, mesmo em temperaturas negativas, como a chamada Lagoa Azul. Com o clima oceânico subpolar, os verões são frescos e curtos, e os invernos mais suaves. E o vento, a cada cinco minutos, ele muda de direção. Parece que tudo gela o tempo inteiro. Na Islândia, também é possível observar fenômenos naturais, como a aurora boreal, e o sol da meia-noite. Esse último é um fato incrível. O sol permanece visível 24 horas por dia, em datas próximas aos solstícios de verão. Algo que ocorre com a inclinação da Terra. E é na Islândia que você vê tudo isso. Mas é a aurora boreal, que nessa época do ano, rouba todo o charme. A Islândia é tudo isso e muito mais. Cenário típico do lançamento do Discovery Sport. A Islândia é tudo isso.